Música Grande pedacinho, grande momento, grande sabor, sabor da minha amiga Fanta Que pinta todas as tardes, essas tardes gostosas, que tem muito sabor É claro, tem sabor da minha amiga Fanta Todas as tardes, todas as três horas nós estamos pintando no nosso clubinho da criança Na nossa Rede Manchés, pra dar muita alegria até o finalzinho da tarde Você vai brincar, você vai se divertir, você vai cantar Agora você vai cantar, pular, com o sabor da minha amiga Fanta Com os abelhudos, dono da terra Eu queria saber o que é o que é Que eu vim na TV Que dizia que o mundo não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu não sei dizer Não é cabra cega Não é quem que escolhe Nem a marelhinha Não é um brinquedo Não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu quero saber Eu quero saber Não é um brinquedo Vai explicar direito Porque a gente não se sente muito bem Como pode o boa Espedida do trem Vai explicar direito Porque a gente não se sabe muito bem Como pode uma criança O homem de uma rede, cresci sem ninguém Que é qual é o nome do dono da terra Que vem todo o céu e do mar Pega o telefone, faz esse nome Escria pra ele, ele me dá Que é qual é o nome do dono da terra Que vem todo o céu e do mar Pega o telefone, faz esse nome Escria pra ele, ele me dá Eu queria saber Fiel, fiel Que eu vi na TV Que é tudo, não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu não sei dizer Não é cabra cega Não é que te esconde Nem a marelhinha Não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu quero saber Eu quero saber Mãe, me explica direitinho Que gente grande sabe muito bem Como pode uma bomba Que tanto juntei Vai me explica direitinho Que gente grande sabe muito bem Como pode uma criança Pobre de maré Que eu sinto sem ninguém Vem qual é o nome do dono da terra Vem qual é o nome do dono da terra Vem qual é o nome do dono da terra Vem qual é o nome do dono da terra Rei de nós Grande, grande Olha é o lugar daqui agora Ah que eu segui Tá bom Conta-me alguma coisa Eu queria avisar pro pessoal Que o nosso disco já tá chegando na loja Opa! E é compacto ou é grandão? LP Ixi LP Ih, meu Deus! E daí? Eu queria mandar um beijinho pra todo mundo que tá assistindo o Clubinho e que logo que sair nosso disco, vai lá comprar porque é tão barato. Eu queria mandar um abraço pra quem tá assistindo a gente. Muito bem, mas agora é brincadeirinha, hein? Toma. Toma que se vira. O balão é teu. Toma. Vem pra cá. Quando eu falar um, dois, três... Pera, ainda não. Quando eu falar um, dois, três, já começa a encher. Deixa aqui. Vai, um, dois, três, e já enchendo. Rápido, rápido. Quem conseguir estourar primeiro, ganha. Em sete dias da semana sem ré Com sete vidas do meu gato nimi Corri atrás dos sete anos sem fada Tinha os sete colos no arco-íris Atravecei os sete mares por lá Se eu pudesse, entraria de volta Com sete quedas do meu gato nimi Ganhou o comando, desenhação, garoto! Não é que coisa! E o goelhinho pintou? Ih, ficou mudo! Chamou o homem da terra, dá um telefonema aí Pintando o desenho na parada e a gente volta daqui a pouquinho Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Uma é um medicina que vem em mim P E qual é o nome do dono da terra O vampiro do céu e do mar Pego o telefone e o bispinho Vem pra ele Quem não dá P Qual é o nome do dono da terra O vampiro do céu e do mar Pelo telefone, liga pra esse homem Esquira pra ele Reinventar Quem é o super-herói? O sargento? Não Rosemary, a telefonista? Não Penry, o humilde faxineiro? Pode ser Pelo telefone, o humilde faxineiro? Pelo telefone, o humilde faxineiro?